Olá pessoal, e vamos para mais um vídeo de experimento. Eu vou experimentar esse biscoito traquinas aqui, olha, só me falta aqui, não tem uma pena achar. Esse é mais recheio morango, biscoito traquinas. Aqui quando a gente vê uma coisa do Brasil, você fica louco. Logo você quer comprar, se é como se fosse esse biscoito é do Brasil. Ah, é sim, do seu brasileiro, porque tem uns produtos com o nome do Brasil, como você vai ver. Aí tem esse dadinho que é também, ó, Tribobon, que eu vou experimentar também, é o wheyfe recheado, sabor a amendoim, encoberto com chocolate ao leite. Então vamos primeiro aqui ao biscoito traquinas. Ó, tem uma coisa bem fácil, olha. vídeozinho ACMR, do jeito que a gente gosta. Hum, biscoito traquinas. Olha, tem maneira de comer biscoito recheado assim, gente, olha. Eu tiro aqui, ó, e eu como recheio primeiro. Olha, que bastante recheio, né? Hum, delícia. Hum, olha, eu como recheio por assim, ó, não sei se vocês têm essa manhã. Esse é o chocolate com recheio de morango. O filó não pode comer, porque ele tem chocolate. Não vou nada, chocolate, pera. Hum, super gostoso. Hum, fazia, hum, mona. Hum, hum, mas... Eu vou comer assim, normal eu vou ficar de cita Eu tava curioso pra saber se é de tem bastante cheio Nossa! Precisa de um pedacinho Aprovado, delicioso, amei Eu vou comer esse dadinho aqui Dadinho Tribobon Whey pen recheado, sabão de amendoim coberto com chocolate ao leite Esse aqui tem que fazer de fácil Ah, já tá de fácil Eu tô curioso, mas eu não posso ter chocolate Tá andando meu pé Gente que delícia, olha Hum 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 Gostoso Tava 3 por 2 dólares Só que um só por 67 centavos Tava Hum Tava 4 por 2 dólares Eu gosto mais de morango que o chocolate Hum Gensoso Então Tava um tipo de experimento do chocolate Com biscoito trafinas Com umas recheias de morango que tem no sorvete Do chão E Do dadinho Tribobon Gostei bastante Uma delícia E se você gostou desse vídeo Gente, curte, compartilhe com seus amigos Se você gostou do canal Se inscreve no canal Beijo, tchau